Nos Estados Unidos, alguns dos velocistas mais rápidos do mundo estão prontos para a primeira competição de 2012, que vai acontecer em Nova Iorque. Entre eles estão o ex-recordista mundial, o jamaicano Asafa Powell, o compatriota Nesta Carter e a medalhista de ouro olímpica nos 200 metros, Verônica Campbell-Brown. Campeã em pequeno, 100 metros com barreiras, a norte-americana Down Harper também vai participar do evento. A competição será neste sábado no Madison Square Garden. Obrigado.